Lugar com o maior número de suicídios, tá entre os 20 países com mais suicídios no mundo, o Japão. Vocês tem noção? Você vê como não é só o dinheiro, só a tecnologia, as pessoas se matam lá, elas se matam. E olha como é contraditório as coisas. Que quando a pessoa se mata, a família tem que pagar uma indenização pro governo. Ó isso! Vocês entenderam como que funciona? A pessoa se matou. O que morreu não tem que pagar nada. Agora quem ficou tem que pagar uma indenização. Aí se a pessoa não tem dinheiro, ela tem que trabalhar pra caralho. Aí morre de tanto trabalhar e o governo fala, tá aqui, não precisa pagar nada e nós não pagamos nada pra vocês. Japão, Japão é um país muito machista também, doido, os caras são machistas que só porra lá. Vende buceta de plástico, como machista tem que ser? Buceta assim, uma buceta portátil. Você fala assim, não quer aí tu foda, se eu me viro sozinho aí. Não é nem a mulher toda, tem lugar que se preocupa em vender a boneca inflada. Não, leva só a buceta, não precisa. Você quer só a linguiça, pra que vai levar o porco todo? Leva só, vai. É muito machista, tanto que o termo sushi man, o sushi é de lá, ora, ora. Temos um estudioso aqui, mas... Não, o sushi é de lá, só que não tem sushi man mulher, porque é travesti. Tchau. Tchau. Amém.